Fala a verdade, diz que tem saudade e quer ficar comigo Diz que me ama e não quer mais ficar longe de mim Não tenha medo, não tenha vergonha do seu sentimento Há mais que na cara, brilho dos olhos, o que sente por dentro Para de vez com essa bobagem, não tenha medo da felicidade Deixa eu ser dono do seu coração Vem, vem me fazer feliz, vem me dar seu carinho Quero ganhar seu beijo louco de desejo Ficar do seu lado e te namorar Vem, eu quero ter você comigo toda hora Seu amor é coisa que não joga fora Tô te esperando pra gente se amar Para de vez com essa bobagem, não tenha medo da felicidade Deixa eu ser dono do seu coração Vem, vem me fazer feliz, vem me dar seu carinho Quero ganhar seu beijo louco de desejo Ficar do seu lado e te namorar Vem, eu quero ter você comigo toda hora Seu amor é coisa que não joga fora Seu amor é coisa que não joga fora Tô te esperando pra gente se amar Vem, vem me fazer feliz, vem me dar seu carinho Quero ganhar seu beijo louco de desejo Ficar do seu amor Ficar do seu lado e te namorar Vem, eu quero ter você comigo toda hora Seu amor é coisa que não joga fora Tô te esperando pra gente se amar Tô te esperando pra gente se amar Tô te esperando pra gente se amar